A Palavra de Deus hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, para esse dia 24 de fevereiro. A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Em diversas ocasiões da vida, é sempre possível ajudar alguém, não é? Às vezes um olhar de simpatia, uma palavra de estímulo, de consulo, vão reerguer uma pessoa que está triste, que está desanimada, não é? Então, por menor que seja aquela semente, se ela for boa, no devido tempo ela vai dar bons frutos. Então, o que é bom nunca se perde. Por isso, todos os dias, estenda sempre a mão a quem precisa. Estenda a mão e perdoe aquele que erra, desculpe, não é? Ou então, aquele que está enfraquecido. Faça um convite para que ele se levante e possa prosseguir no seu caminho com o teu apoio. E tenha certeza de que, embora sejam pequenas essas atitudes, olha, elas operam verdadeiros milagres. Então, em todas as horas do dia, procure ser um testemunho dessa presença de Deus na vida das pessoas. Pense nisso e tome posse. E eu vou ser convidado agora a conversar com o Senhor que está bem aí ao teu lado, porque ele prometeu que estaria, essa é uma verdade de fé. Converse com ele, abra o seu coração. Se você precisar de um tempo maior, dá uma pausa no vídeo, né? Depois continua. Mas faça isso. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo cinco minutos com a palavra de Deus. Um grande abraço.